Com meu corpo eu posso Ver Cheirar Ouvir Saborear Tocar Temos 5 sentidos que nos ajudam A aprender sobre o mundo à nossa volta Visão Olfato Audição Paladar Tato Tato Agora observe o que podemos perceber através do tato E preste bastante atenção Com o tato podemos tocar e sentir as texturas Se é áspero ou macio E se está quente ou frio Observe este menininho Ele está com muito frio, não é mesmo? E é através do tato que podemos perceber as temperaturas O que podemos perceber através do tato As formas dos objetos As temperaturas E as texturas Se é mole, macio, áspero ou duro O que é o tato que podemos descobrir? MinRoja O sau O tai